Em Goianésia, primeiro tempo, escanteio para o time da casa e Rivaldo marca de cabeça. E olha a confusão, o bandeira deu impedimento, o árbitro demorou a confirmar o gol. Depois da pressão, ficou decretado. Goianésia 1, Atlético 0. Aos 33 minutos, Marcão empatou o jogo, 1 a 1. Ainda no primeiro tempo, Rony fez gol contra, mas o árbitro anotou o gol para Gilson do Atlético, 2 a 1 para o Dragão. E no segundo tempo, Felipe fechou o placar. Resultado final, Goianésia 1, Atlético 3. Pude fazer, tentei botar os jogadores, a nossa equipe não jogou mal, tivemos falhas nos gols. Quando o campo não permite ir na técnica, você tem que ir na raça, no coração, na disposição. A bola parada hoje nos deu um gol, coisa que não vinha dando, então é importante.